Muito bem. Estamos passeando. É a cabeça do rio. O solzão. O sol sumiu. Não, o sol sumiu. Nós que sumimos. Nós que fugimos do sol. Bom dia, jovem. Que bonita a imagem. Vamos atravessar. De manhã. É o sol do rio. Isso aqui é a natureza. Amazônia. O que é a Amazônia? Só pântano, jarco e lamassal. Vamos atravessar a ponte. Que faz a ligação. Onde está alagado essa área. Aí já tem muitos. Jovens caçando. De flecha. Lá passa as embarcações. Embarcação lá. O rio está cheio. Muito cheio. O rio é muito largo. Tem uns 5 km de extensão. Ou até mais. Aqui a criançada está pescando ali. Pescando com flecha. Estão pescando. Estão pescando. Estão pescando. Estão pescando. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Tem peixe de marcha pulando. Bom dia. Tem peixe pulando. Os peixes estão pulando. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco. Ficou foco.